Dom Casmurro, de Machado de Assis, capítulo 91, Achado que Consola. É claro que as reflexões que aí deixo não foram feitas, então, a caminho do seminário, mas agora no gabinete do Engenho Novo. Então, não fiz propriamente nenhuma a não ser esta, que servi de alívio um dia ao meu vizinho Manduca. Hoje, pensando melhor, acho que não só servi de alívio, mas até lhe dei felicidade. E o achado consola-me. Já agora não esquecerei mais que dei dois ou três meses de felicidade ao pobre diabo, fazendo-lhe esquecer o mal e o resto. É alguma coisa na liquidação da minha vida. Se há no outro mundo tal ou qual prêmio para as virtudes sem intenção, esta pagará um ou dois dos meus muitos pecados. Quanto ao Manduca, não creio que fosse pecado opinar contra a Rússia. Mas se era, ele estava purgando há 40 anos a felicidade que alcançou em dois ou três meses. Donde concluirá, já tarde, que ainda era melhor haver gemido somente, sem opinar coisa nenhuma.